E foi com a combinação de belas vozes e um repertório diverso e com canções de Natal que a 5ª Mostra de Corais reuniu no Teatro 4 de Setembro 10 grupos de corais da capital. A importância primeiramente é fomentar o movimento coral dentro de Teresina e no Estado. Visto que andou um pouco adormecido, mas o Sesc percebeu essa lacuna e resolveu investir nesse filão que são os corais de Teresina. Então a importância da Mostra, acima de tudo, é fazer reavivar o movimento de canto coral dentro de Teresina. E o coro formado por grupos de jovens, adultos e idosos em um verdadeiro encontro de gerações por meio da música deixou o palco do teatro pequeno diante de tanto talento. Com todo prazer que a gente faz isso e tantas vezes tenha que Deus me der permissão, estarei pronta de todo o coração para as mesmas alegrias que nós compartilhamos agora. É uma experiência nova, é uma experiência boa, tinha um público bom, então é uma experiência muito boa pra gente. E esse encontro de gerações, como é que faz? É bacana essa troca? É assim, é muito bacana. A gente troca várias experiências, né? As pessoas, a maioria são da comunidade e outros dos estudantes do IFP, então é muito bom a gente ter essa união no coral. E com tanta emoção nas melodias, o público comemorou a realização de mais uma edição do recital. A gente está no ritmo de Natal, festas de final de ano, então um evento desse, cultural, gratuito, eu acho muito interessante, muito bacana. É um evento importante para estimular a cultura, desenvolver essas atividades que trazem essa alegria para as pessoas que assistem. Foi executado com muita competência, muito bem organizado e é super importante que seja sempre incentivado essa parte cultural para o desenvolvimento dessas atividades que só tem a agregar a todo mundo que participe e aos que assistem também.